É duro enriquecer em Hollywood É duro ter um terno novo a cada fim de semana Sempre vá a festas, essa e aquela, blá 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 Isso é Hollywood É duro enriquecer no ramo dos cupins Ser o arqui-inimigo dos marceneiros Que forjam gente a talho, é só cara de pau E a gente vai comendo toda madeira possível Bem-vindo a Hollywood A senha 52 Bem-vindo a Hollywood O que é que você disse? 5, 2, 2 Todo paspalhão acha que é o tal Uma festa em Hollywood Todo paspalhão acha que é o tal Vai ser o tal, não, 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 não É duro enriquecer no ramo dos fã-clubs Idolatrar mais um até o fim de semana Gente feita talho, essa e aquela, blá 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 Isso é Hollywood É duro criar novos heróis do celuloide Ser o arqui-inimigo de quem tem a grana Sempre vá a festas, é só cara de pau E a gente vai comendo toda modelo possível E a gente vai comendo toda modelo possível Bem-vindo a Hollywood E a senha 52 Bem-vindo a Hollywood O que é que você disse? 5, 2, 2, 1 Todo paspalhão acha que é o tal Numa festa em Hollywood Todo paspalhão acha que é o tal Vai ser o tal, não, é tão bom, não Estofado de couro Pele de cabelo Estofado de couro Estofado de couro Obrigado.